Aniversário! Canal da Sorte continua! Um show de prêmios a semana toda! E nessa quarta da sorte, tem pra você no primeiro prêmio um iPhone 11 Um pra capital, outro pro interior Segundo prêmio, um Xiaomi Note 11 Um pra capital, outro pro interior Terceiro prêmio, um micro-ondas Capital é interior Cinco extras de R$ 250,00 cada E o pé frio é capital interior R$ 250,00 cada Dez giros capital, dez giros interior Cada um R$ 50,00 E a carta é de apenas R$ 0,50 22 de junho, às 21 horas Aqui no Canal da Sorte Realização, Instituição Alex Alves